É de criança É de criança Olha só Olha aquela criança pequena Vai Tira o chapato Chega a tirar a blusa Tira o chinelo e vai brincar com o menino Tira Levanta o braço Levanta o braço Tira o chinelo Tira o chinelo Tira o chinelo e vai Rápido Primeiro na azul Vai brincar com a menina Tira o chinelo A